Olá meninos e meninas, senhoras e senhores, neste NAB Load Drops, Mortal Kombat X revela novo personagem. Divulgada a lista de jogos para a PS Plus de outubro, veja quais são os jogos de graça para os assinantes da live. E Konami anuncia os clubes brasileiros para a PES 2015. Essas são as notícias de hoje, que movimentam este mundo maravilhoso dos games. Quan Chi é o mais recente personagem a ser confirmado em Mortal Kombat X. Ele é um feiticeiro de Netherrealm, que usa quaisquer artifícios para obter o poder. Frio e calculista, Quan Chi influenciou direta e indiretamente vários acontecimentos importantes na série. Gerou a rivalidade entre Scorpion e Sub-Zero, ressuscitou a rainha Sindel, o que deu início à invasão de Shao Kahn a Earthrealm. Em Mortal Kombat X, Quan Chi irá usar portais e demônios como suas estratégias de luta. A Sony revelou através do Playstation Blog quais jogos vão estar de graça para os assinantes da Plus. Começando pelo PS4, Dusty and Alesham Tale e Spelan. Além disso, há um bônus especial este mês. Driver Club Playstation Edition, que dá acesso a 11 pistas, 10 carros e todos os modos de jogo do game de corrida. Quanto ao PS3, Batman, Arkham Asylum e Dungeons & Dragons Chronicles of Mysteria. Já no PS Vita, os jogos Rainbow Moon e Pix the Cat. Conforme divulgado no Playstation Blog, os jogos serão disponibilizados no dia 8 de outubro. Já que falamos dos jogos de graça para a PS Plus, a Microsoft também revelou quais jogos estarão disponíveis na live através do Games If Go. Começando pelo Xbox One, no dia 1 de outubro, Chariot, o mais recente título da autoria do estúdio Freeman. Já no Xbox 360, Battlefield Bad Company 2 vai estar disponível entre os dias 1 e 15 de outubro. E Dark Souls 2 vai estar disponível entre os dias 16 a 31 de outubro. Agora temos uma notícia quentíssima que acabou de sair. A Konami acabou de anunciar 21 clubes brasileiros para a PES 2015. As equipes brasileiras anunciadas que estarão presentes no jogo são as seguintes. No campeonato brasileiro da Série A, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo, Chapegoense, Corinthians, Curitiba, Criciúma, Cruzeiro, Figueirense, Flamengo, Fluminense, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Esporte e Vitória. No campeonato brasileiro da Série B, a única equipe anunciada até o momento é o Vasco da Gama. Outra revelação importante é que as equipes que também terão os nomes dos seus jogadores adicionados ao time são as seguintes. Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras e Figueirense. Os nomes dos jogadores para os restantes clubes também estão para ser confirmados. E assim que tudo esteja acertado, vão ficar disponíveis através do lançamento de atualizações gratuitas após o lançamento de PES 2015. PES 2015 vai ser lançado em novembro para PC, PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One. Então é isso pessoal, o Assombra e eu ficamos por aqui, fique à vontade para deixar seu comentário, pois ele é muito importante para a gente. Se você gostou, dá um joinha no vídeo, pois não custa nada e é de grátis. É muito importante também que você se inscreva em nosso canal, pois assim você ficará por dentro de todas as notícias, verá o gameplay do seu jogo favorito e ficará por dentro também de todas as curiosidades desse mundo tão maravilhoso. Eu convido você a participar das nossas redes sociais, pois eu tenho certeza que tem uma que se encaixa a você. Nós temos o Twitter, o Facebook, o Google e o Instagram. Valeu muito galera, um grande abraço e tamo sempre junto. Tudo ok? Tudo ok. É, agora é com você. Agora é comigo? Beleza. Posso dar uma banana para a Fuji? Pode. Só para teste? O meu melhor eu já fiz. Mostra ela aí, mostra ela aí, daqui pro pai. Aqui o Fuji, ó. Você, quando faz essa carinha de nada... Deixa eu ver se você tá me arrancando. Vou tirar a sua tela, ó. Para você ver bem, Anil. Para você se ver. Para você se ver. Ó, a carinha de nada que você faz para mim, me dá só nove minutos só em HD. Aí eu tenho que ficar fazendo correndo. Aí eu fico com medo, eu gaguejo, eu erro. O que acontece? Hoje você está olhando para o Nokia. O Nokia vai fazer o babado hoje. E você recebe de mim agora e do Assombra um presente que eu queria fazer há muito tempo. Aqui para você, Fuji. Dançou.